Enquanto a Isabel ainda está naquela faxina Gerar o notebook, removendo todos os vírus e imperfeições Vamos ao nosso último episódio de Cenas Toscas De novelas indianas E quando você acha que a vida é dura o suficiente Por ter levado um tapão no rosto Ela te mostra que sim, ainda pode piorar Fazendo com que você se enfoque Mas como assim gente? A maleta morrendo sozinha Viva! Eu não sei o que é mais estranho nessa cena Se é uma pessoa que está caindo E está escolhendo quem vai te salvar Ou está caindo em câmera lenta e conseguiu chamar o nome do seu amado Três vezes, sendo que não passou de um segundo Até chegar no chão Seria algo como tipo Leva, 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 pô E Marina Rui Barbosa parece que quer ver o circo pegar fogo Né minha gente? Tá só lá de olho E é aquela coisa né gente? Esse homem chega, não chega, chega, não chega, chega, não chega Newton até ajuda ele empurrando Mas enfim E finalmente Carlinhos chega perto do chão Olha pra cara dele e fala assim Boa tarde E quem achou que não, sim Lá também tem algo semelhante a mutantes Caminho do coração, né gente? Clássico E sabe aquele momento em que você chega em casa No dia do seu aniversário Você olha pra cozinha Você sabe que tem uma surpresa Mas você quer virar de costa Mas não consegue Aquela surpresa Ronaldo, ela não sabe o que é surpresa E aquele momento em que você está magoada Seriamente decepcionada Mas não quer descer do salto Quer se mostrar superior Temos que dar um tempo Eu sei que você gosta de mim Mas eu não sinto o mesmo Tu não gosta de mim porque eu não tenho rola, né viado? Rejane, qual cor que você prefere? Ai, eu não sei, Raji Eu prefiro as cores claras Coi de salmão Sabe aquele peixe que pula na cachoeira? Sara Manaya Comprei um vermelho Coi de puta Tá olhando o quê? Você perdeu o cu na minha cara E quem não curte aquela grande revelação em família Eu não queria dizer isso Mas eu acho League of Legends melhor do que Dota 2 E no meio de um casamento qualquer E de repente O quê? O quê? Eu sabia Por que você quer parar, seu machista? Homofóbico Cala a boca, viado Eu sabia E daquele jeito que você acorda todos os dias de manhã? Eu estou atrasada para o colégio Mas eu nem tomei café e nem lavei o meu cabelo Já estava atrasada, atrasada e meia Mas quem nunca escorregou dentro de casa E caiu já no colo do crush? Olha Umedece Já Menina Até eu queria também Não vou me ter Ô, o quê? Eu estou atrasada Eu estou atrasada Estou com pressa Sim Sim Essa foi sim A melhor expressão da novela indiana Porque pelo menos eu rebateria na minha cara a câmera Umas 45 vezes Até acreditar Mas eu peço que você na net é assim, gente Seguro Pode lavar o seu já, viu? Beijo Tchau Tchau